Olá, estamos de volta então com a nossa segunda parte da aula sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. Falamos sobre as causas gerais e hoje nós vamos abordar o tema específico, então, relacionado ao que no trabalho pode ocasionar transtorno mental. Vamos lá? Vamos lá? Tudo a ver com o nosso tema aqui da aula de hoje, porque ergonomia não é só parte biomecânica, mas também é sobre os fatores organizacionais do trabalho. Então conheçam lá o nosso site EMS Ergo para melhoria das condições ergonômicas da sua empresa. Sócio-diretor também do Instituto Imersão, uma nova proposta de compartilhamento, onde você pode acessar os nossos cursos que nós temos no Brasil todo, que nós temos divulgado aqui. Vamos falar, então, nessa segunda parte da aula de transtornos mentais, nós vamos agora passar a abordar as questões relacionadas especificamente ao trabalho. A gente aprendeu na aula anterior que transtornos mentais têm várias causas, muitas causas aí não ocupacionais, relacionadas à neuroanatomia, às questões das catecolaminas, bioquímicas, as questões hormonais, os problemas genéticos. Eu não cheguei a comentar lá na outra aula também, mas vamos dar uma ampaçã aqui, que são algumas doenças que estão relacionadas aí à depressão. Então, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, a pessoa pós-infartada, pode ocorrer aí uma relação aí com transtorno depressivo, os pacientes com HIV, com encefalite, estão relacionados aí com transtornos depressivos, o hipotireoidismo, que eu já havia comentado, hipertireoidismo. Então, nós temos uma gama de doenças, acidentes vasculares cerebrais, uma gama de doenças em que elas têm, por consequência, também um transtorno emocional, ok? E quando nós falamos em transtornos mentais relacionados ao trabalho, o que nós vamos ter de causas específicas? Tem sido limitado na justiça do trabalho as informações só relacionadas aí à assédio moral, cumprimento de meta, mas não é só isso, gente. Então, nós temos um conjunto de situações do ponto de vista ocupacional que pode ser causa de um transtorno mental. Primeiro, primeira coluna que nós podemos falar de transtornos mentais relacionados ao trabalho, as colunas das chamadas intoxicações ocupacionais, que eu preciso olhar no ambiente de trabalho se tem ou não. Como assim, intoxicação ocupacional? Opa! Nós temos diversos produtos químicos que, absorvidos pelo organismo, são causas de transtorno mental. Vou dar um exemplo. Alice, no País das Maravilhas, tinha um cara lá, uma figura lá, chamada de Chapeleiro Louco. Todo mundo lembra de Chapeleiro Louco, de Olêncio do País das Maravilhas. Por que existe essa figura Chapeleiro Louco? Porque antigamente, para fazer chapéu, utilizava-se uma substância química chamada mercúrio. E o mercúrio é uma das grandes... A intoxicação mercurial é uma das grandes causas de distúrbios mentais, demência, etc. Então, era muito comum o Chapeleiro ficar louco. Mas por quê? Porque ele tinha uma intoxicação pelo mercúrio. Vários outros... Outras substâncias químicas estão relacionadas com isso. Por exemplo, manganês. Então, intoxicação por manganês, a gente sabe que vão causar síndromes parecidas com síndromes piramidais, em que a pessoa passa a ter distúrbio emocional, acompanhada de tremedeira, etc. Onde parece até que ele tem um Parkinson. Mas, na verdade, é uma intoxicação pelo manganês. E aonde que eu vejo isso? Só em quem fabrica manganês ou quem usa manganês? Não. Nós temos, por exemplo, podemos ter, por exemplo, um soldador. Então, o soldador que pode estar exposto ao manganês pode ter um distúrbio mental relacionado a uma intoxicação ocupacional ao manganês. Vamos passar, então, uma série de substâncias que podem ocasionar transtorno mental relacionado ao trabalho. Chamamos, então, de produtos neurotóxicos. Primeiro, o mercúrio causa irritabilidade, timidez, desânimo, eretismo mercurial com explosões de extrema cólera, melancolia, insônia. O manganês causa intoxicação no sistema nervoso central semelhante ao mal de Parkinson, tremores de língua associada a distúrbios psíquicos e neurocomportamentais com inquietude, euforia, risos ou prantos incontroláveis. O chumbo, episódios delirantes agudos e progressiva deterioração mental, fase crônica da depressão, escrescimento, confabulações semelhantes à síndrome de Corsakoff, etc. e tal, sulfeto de carbono, brometo de metila e temos principalmente aí um dos grandes que está disseminado na indústria são os hidrocarbonetos aromáticos. Então, chileno, tolueno, etilbenzeno, pentacloro, um monte, você tem um monte de solvente que são os hidrocarbonetos aromáticos. Isso é em toda a indústria. Esses hidrocarbonetos aromáticos têm uma a exposição a eles, têm uma relação direta com principalmente depressão. Então, eu tenho que olhar se no meu ambiente de trabalho eu tenho ou não exposição a produtos químicos. Muito bom. Segunda parte de transtornos relacionados ao trabalho, aí sim eu vou olhar os aspectos emocionais, os aspectos organizacionais da empresa que podem causar ou agravar uma depressão. Só fazendo um parênteses, no caso de depressão, ansiedade, que são as doenças mais comuns que a gente faz na prática pericial, eu nunca vou ter uma, é muito difícil achar uma causa única e direta com o trabalho. Lembra que eu falei personalidade, caráter, genética, etc e tal? Então, as causas específicas dos transtornos mentais, elas não são muito bem esclarecidas, fazem parte existencial, genético, etc e tal. Então, é muito difícil a não ser o transtorno de estresse pós-traumático, onde o cara não tem nada na vida e foi assaltado e dali ele passa a ter um transtorno mental agudo, um transtorno de estresse pós-traumático. O resto, na maioria deles, eu vou identificar apenas uma com causa, ou seja, o trabalho foi um fator que colaborou, que contribuiu na doença, mas não é uma causa única. Então, isso é um ponto importante que a gente tem que ter. Lembra que eu comentei na primeira aula sobre resiliência, o fato de a pessoa ser mais ou menos resiliente? Então, eu não vou ter o trabalho como uma causa de uma depressão, como uma causa de uma ansiedade, mas eu vou ter o trabalho como uma com causa, um agravamento entre muitas, muitas outras causas do transtorno mental. E quais são os fatores, então, organizacionais mais comuns que eu posso ter dentro da empresa para o transtorno mental? Vamos lá. Um assédio moral, assédio sexual, metas elevadas de produtividade, forte pressão temporal, jornadas de trabalho irregulares, ausência de descanso semanal que inclua o final de semana, jornada de trabalho prolongada, contradições na forma do trabalho como exige alta qualidade em um prazo muito curto, insegurança na empresa e os trabalhos que evidentemente estão relacionados com estresse, independente de tudo, motorista de ônibus urbano, policiais, profissionais da saúde e atendimento de pontos de socorro, etc. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre cada um deles, depois, em temas posteriores, eu posso especificar. Mas as questões do assédio, tanto moral como assédio sexual. Primeira coisa que vai fazer você entender o que é um assédio, a palavra assédio vem de uma palavra romana chamada assédio 1. Era uma tática de guerra romana. O que era essa tática de guerra romana, de assédio? Os romanos chegavam numa cidade, tinha o povo lá, eles não chegavam já batendo e matando todo mundo, não. Eles cercavam a cidade. Cercado a cidade, eles começavam a fazer um batuque lá, vou te pegar, os romanos vão entrar, ficavam fazendo aquela baderna toda, chamada assédio, batendo o tambor e falando que ia matar todo mundo sem precisar entrar. Depois de 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, o povo simplesmente se entregava, sem precisar morrer nenhum romano. Ok? Então, essa era uma tática de guerra romana. E o que que isso foi transformado para a palavra assédio? É, aquele patrão que, não aquele patrão mal educado que gritou com você uma vez ou duas vezes. Esse gritar uma vez, ah, eu estava um dia lá na empresa, o patrão estava estressado e me xingou. Tá, quantas vezes ele te xingou? Ah, xingou uma vez lá, doutor, ele me assediou. Não, meu querido, ele não te assediou. Ele foi só mal educado. Ok? Você pode até processar ele porque ele foi mal educado com você. Não tem problema. Mas ele não te assediou. Assediar é fazer uma série de táticas que vão minando você ao ponto de você, no final, querer pedir demissão. Isso é uma assédia. Ok? Nós vamos entrar numa aula posterior aí e a gente vai falar mais sobre assédio moral. Lembrar também de casos, dos casos aí relacionados à depressão. que a gente fala de forte pressão temporal e metas elevadas de produtividade. Veja que não está dizendo pressão temporal e nem metas. Pressão temporal todo mundo tem no trabalho, metas todo mundo tem. Meu querido, o juiz tem meta, o advogado tem meta, eu, perito, tenho meta para cumprir, eu tenho prazo para cumprir, o advogado tem prazo para cumprir, o juiz tem as metas de quantas que eles vão ter que entregar. Todo mundo na vida tem meta. O que não se pode ter é meta elevada de produtividade, ou seja, olha, você tem que vender 200 cartõezinhos. Ah, tá, e quantas a pessoa consegue vender? Ela consegue vender 100, ela não consegue passar disso e você fica pressionando para ela vender 200, mas ela não tem a mínima condição de vender 200. então eu tenho uma meta elevada de produtividade. Ou aquele caso que é muito comum na empresa, a nossa meta é 100, aí a pessoa consegue, ela luta, 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 bate 100. Por mês seguinte, agora a gente aumentou para 150. Ela luta, luta, se arrebenta toda, consegue 150, aí o patrão agora é 180. Peraí, aumenta o número de funcionários, né? Eu tenho que olhar se essa meta é uma meta possível de ser batida. A mesma coisa com relação à pressão temporal. Então, o que ele vai conseguir fazer naquele tempo que você está dando para ele fazer. Isso tudo a gente define, consegue definir com ergonomia. A gente tem maneiras de entrar dentro de uma empresa, não em perícia, em perícia, infelizmente, não dá para fazer. Isso tudo é matéria de prova depois do autor. Como médico do trabalho da empresa, eu consigo, através de estudos de campo, seriados, durante algum tempo, identificar os fatores organizacionais que estão tendo na empresa. Eu posso utilizar, por exemplo, o NASA TLX, eu posso utilizar a voz do cliente, eu tenho várias ferramentas que eu consigo identificar o que pode estar acontecendo aí de fatores organizacionais, de exigências cognitivas ou não dentro da empresa. então, eu vou conseguir analisar isso. Aquilo que a gente comentou, então, de causa ocupacional, que são atividades específicas de risco. Aí eu falo para vocês, sabe aquela hora que o motorista de ônibus passa e que você quer xingar ele? Não xinga não, você não tem ideia da vida desse cara. Ele tem que cumprir o horário, ele tem que passar no horário certo no ponto, ele tem trânsito que não ajuda ele a passar no horário sério no trânsito, ele tem que fechar o horário dele e ele não pode tomar multa. Então, ele atrasou aqui, ele tem que acelerar e ele não pode tomar multa e todo mundo buzinando. Então, nós temos algumas atividades profissionais em que existe o risco intrínseco do estresse. Então, motorista, o policial, imagina o estresse que passa um policial que ele está colocando a vida dele em risco todos os dias. Os profissionais de pronto-socorro que tem que tratar dos pacientes, os professores das escolas que hoje têm vivido todas essas questões relacionadas à parte educacional no Brasil com todo o estresse que eles têm, toda a carga que vem para eles desenvolverem doenças como, por exemplo, o burnout. Então, algumas atividades profissionais nós temos. Então, quando eu falo de causas de transtornos mentais relacionados ao trabalho, eu vou falar, então, das neurointoxicações e vou falar dos fatores organizacionais. E não podemos esquecer a terceira coluna de causas que eu posso relacionar de transtornos mentais com o trabalho, que são aquelas pessoas que tiveram um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional que, por causa disso, tiveram limitado a sua... pensa bem, o cara teve um acidente e perdeu a mão. Se ele teve um acidente e perdeu a mão, é factível que essa pessoa dali algum tempo desenvolva um transtorno depressivo porque ele perdeu a mão? Claro! Ele teve uma doença do trabalho extremamente incapacitante que lhe trouxe sofrimento psíquico por tudo aquilo que estava acontecendo, que ele é um pai de família e que como um pai de família agora ele é adoentado, ele pode ser mandado embora da empresa, não vai conseguir sustentar essa família, ele traz uma insegurança psíquica e ele pode ter então uma depressão que está relacionado à sua doença ocupacional. Ok? Então, espera aí, eu sei que é um tema difícil, eu sei que é que é... a gente tem que se concentrar muito, né, para a gente ter uma ideia sobre isso, mas espero que eu tenha uma linguagem simples feito vocês entenderem quais são as causas na nossa primeira aula, quais são as causas que nós temos de transtornos mentais não relacionados ao trabalho e agora nessa aula sobre transtornos mentais especificamente relacionados ao trabalho. Em temas posteriores aí, a gente vai especificar aí cada uma delas, aí vamos falar depois sobre depressão, vamos falar futuramente aí sobre burnout, assédio moral, etc. E nós temos a previsão também no nosso curso em EAD do Instituto Imersão, estamos lançando aí a nossa primeira parte do curso que é a legislação da prova pericial, valoração do dano e nexo causal de doenças, mas nós já estamos programando as nossas aulas em EAD de doenças ocupacionais que vocês poderão assistir, onde nós vamos nos aprofundar cada vez mais nesses temas. Ok? Obrigado então mais uma vez pela paciência e vamos em frente, espero tê-los aí de novo nos nossos próximos O Tema É. Obrigado. Tema É. Tema É. Tema É. Tema É. E aí